Música Senhor presidente, colegas vereadores, servidores da casa, a imprensa, amigos ouvintes da 89FM Aqui todos vocês que lotam a casa do povo Vereador Fernando, se prepare que o vereador Fernando não está de brincadeira Vossa Excelência como nosso líder, vá se policiando, que o homem é advogado, Vossa Excelência é do pão E aí tem que se policiar para mostrar as boas intenções do governo Maurício Caetano Mas por falar em Maurício, eu deixei para lhe cumprimentar o prefeito por último Vossa Excelência e o vice-prefeito Adelino Porque vejo em Vossa Excelência, não só apenas o prefeito João Câmara, nem o nosso líder Mas vejo um homem preparado para todas as ocasiões Antes, porém, pela manhã, o prefeito Vavá, conversando com o vereador, com o presidente Daniel Eu disse, olha lá, presidente, eu quero indicar em nome do meu partido, respeitando todos os demais Eu gostaria de indicar o vereador Mistrão Mizea para ser o líder do Democratas na Câmara a partir de hoje E aí quando eu fiquei sabendo, o presidente mandou me oficializar Eu disse, olha, eu vou aguardar a decisão de Maurício De Fernando Guilherme ser o líder do governo E nós conduzimos aqui o líder, como líder do partido Eu quero agradecer a Vavá O estado está quebrado Falindo Quanto mais o município põe o João Câmara Eu observava aqui A questão do meu colega Flávio Samir Que eu respeito, inclusive, votei em Vossa Excelência Para presidente dessa casa E não deu certo Mas votei em Vossa Excelência E que de mim terá aqui todo o respeito Como vereador E como colega Mas vejam bem Falando sobre o que disse aqui o nosso líder Fernando Guilherme Faltou Vossa Excelência Vossa Excelência falou Que Maurício não pagou o preço de férias Mas por coerência Anota aí, Vossa Excelência Deveria ter parabenizado o Maurício Caetano Que pagou o mês de janeiro Dentro do mês trabalhado Novembro Novembro, mês de janeiro Dentro do mês trabalhado Mas antes disso O prefeito Maurício Pagou o mês de dezembro Que ficou atrasado Novembro, perdão Ficou atrasado O que fez o Maurício? Chamou a classe Principalmente Do Sintra Explicou a situação E disse que vai encontrar uma forma De também Honrar o parlamento do mês de janeiro Observe bem Que nós temos apenas Trinta dias de governo Estamos iniciando Estamos iniciando E toda a oposição De qualquer país Estado Ou cidade civilizada Oferece no mínimo A docaídos 100 dias Para se avaliar o governo Sem contar Que Voltou Ainda Por parte Do Vereador Que me antecedeu E eu Já disse Todo o meu respeito Ao meu colega Com relação Com relação aos consignados Observem Que o prefeito Maurício Caetano Encaneou o expediente Para esta casa Chamando O presidente Em uma audiência Com relação A superintendência Da Caixa Econômica Federal E a minha amiga Aís Vereadora Minha colega Aílani O que é que faz O prefeito Ainda achando Pouco Levar só o presidente Chama o procurador Concursado De João Câmara Para lhe acompanhar Não é um procurador Nomeado Colocado Quem que o prefeito quer É o procurador De carreira Que é o doutor Pedro E aí Se dirige até a superintendência Da Caixa Econômica Federal Preocupado com essa questão Dos consignados Está aí a boa intenção Do prefeito Vossa Excelência Administração Excelente E é assim que tem que ser Muito obrigado Vamos ao procurador Vamos ao procurador Abotem-nos Abotem-nos E aí E aí